E as mina pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara E as mina pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara Nós é os pica de verdade, só de ouro original As doni apagam pau, quando vem nós dando grau E as naveguem no momento e os pisantes nós tá tendo O mensuro do Edmec, só os top lançamento Na balada tem perdinha, nós é atração da noite Putaria é com nós mesmo, eu gosto de sucessar E mais até de madrugada, elas querem adrenalina Vou mandar-lhe o papo reto para todas as meninas E as mina pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara E as mina pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara Eu até tentei cantar música Nós é os pica de verdade, só de ouro original Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara E as mina pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara Eu até tentei cantar música Essa novinha, essa novinha Eu quero ver ela descer até o chão Hoje sou eu que faço ela perder a linha Fica soltinha e taca o rabeto É que ela bebe, fica louca e joga o rabeto É que ela bebe, fica louca e joga o rabeto É que ela bebe, fica louca e joga o rabeto É que ela bebe, fica louca e joga o rabeto E por seus melhores amigos, que lá pode mostrar tudo o que você quiser Mostra a beleza e corpo escultural, que delícia de mulher Passa nos melhores amigos que ela pode mostrar tudo que você quiser Mostra a beleza e corpo escultural, que delícia de mulher Vai tacando com pressão Vai tacando com pressão Vai tacando com pressão Eu, eu vou sair pro baile com essa novinha Eu quero ver ela descer até o chão Hoje sou eu que faço ela perder a linha Fica soltinha e taca o rabetão Rabe, 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 rabetão É que ela bebe, fica louca e joga o rabetão E posta nos melhores amigos que ela pode mostrar tudo que você quiser Mostra a beleza e cupes, cultural, que delícia de mulher E tororo, dom 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 dom, vai tacando com pressão Vai tacando o rabetão Quando perde um cheiro eu põe no seu ouvido Véi rapaz A primeira proposta que eu fiz ela não aceitava A segunda eu nem tentei Mas se ela recusa vários do meu lado Eu te fiz o convite e me leva embora pra casa Um dia de cada vez Mas sei que a tua hora tá marcado Em 18 do ano a nova descobri Passou dois anos, vinte e vinte a ver lá Quem diria que o menor de outro é de hoje O menor que você vai casar Pronto, claro, quero ver você bem perto Porque de longe enxerga o meu fim Às vezes que eu fiquei com medo Foi você que te dão ele de mim Você me pede um beijo Eu te dou um carinho Quando perde um cheiro eu põe no seu ouvido Você me pede um beijo Eu te dou um carinho Quando perde um cheiro eu põe no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando perde um cheiro eu põe no seu ouvido Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvir Digo tchera bem moderna, Luívia, não sai descrata, beijo na bolsa dela Cabelo da cindelera, de vela, vai na favela Dona da própria matéria, é doutora dos Viela, é criminal e eu incrimino ela Mistura aquilo ali, um pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink, yeah Mistura aquilo ali, um pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Olha a loja aí, de novo, rá Vapu, vapu Esse é o ponte do bem, rapaz Vapu, vapu Espec limpo pras novinha Porque hoje ela tá na minha Cachorro dominado Ela já sabe Vem mansinha Vai devagar Ela sabe como sentar Então vai potência Quero ver acompanhar Espec limpo pras novinha Que hoje ela tá na minha Cachorro dominado Ela já sabe Vem mansinha Vai devagar Ela sabe como sentar Então vai potência Quero ver acompanhar Dona Dona Desce numa rocha Vai Dona Dona Desce numa rocha Vai Dona Desce numa rocha Vai Dona Eu quero ver acompanhar Dona Dona Desce numa rocha Vai Dona Dona Desce numa rocha Vai Dona Dona Desce no Arrocha Quero ver acompanhar Agora eu quero ver acompanhar ela É a rainha do Arrocha É a dona Dona Rocha E aí, mostrando Traz pra que limpo pras novinha Porque hoje ela tá na minha Cachorro dominado Ela já sabe ver mansinha Vai devagar Ela sabe como sentar Então vai potência Quero ver acompanhar Traz pra que limpo pras novinha Que hoje ela tá na minha Cachorro dominado Ela já sabe ver mansinha Vai devagar Ela sabe como sentar Então vai potência Quero ver acompanhar Átanas Dona Desce no Arrocha Vaidana Dona Desce no Arrocha Vaidana Dona Desce no Arrocha Vaidana Olha Eu quero ver acompanhar E aí, cancha Dona Dona Desce no Arrocha Vaidana Dona, desce numa rocha Vai, Dona, Dona Desce numa rocha Quero ver acompanhar Agora eu quero ver acompanhar ela É a rainha do Arrocha É a rainha do Arrocha Esse é o bandido, é moço E não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse sonho Olha que delícia, me deixa as palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar A outra DMT, ela quer Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete cê vai além Cê tá na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete cê vai além Cê tá na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete cê vai além Cê tá na pica, meu bem E não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse sonho Olha que delícia, me deixa as palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar A onda do MD, ela quer Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete cê vai além Cê tá na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete cê vai além Cê tá na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete cê vai além Cê tá na pica, meu bem Tira o manha JM E o bonde do véi Lobo mal tá de volta, hein E a tropa do ZT louco que te dá só botadão E a tropa do ZT louco que te dá só botadão O esquisada balançada é dia de paredão O esquisada balançada é dia de paredão Vem pra treta com as amigas Que os ZT são malvadão Vem pra treta com as amigas Que os ZT são malvadão Vai tomar tiro de laser Vai tomar no rabetão Vai tomar tiro de laser Vai tomar no rabetão É o MC Júlio Maia E o bandido véi rapaz É a tropa do ZT louco que te dá só botadão O esquisada balançada é dia de paredão O esquisada balançada é dia de paredão Vem pra treta com as amigas Que os ZT são malvadão Vem pra treta com as amigas Que os ZT são malvadão Vai tomar tiro de laser Vai tomar no rabetão Vai tomar tiro de laser Vai tomar no rabetão É o MC Júlio Maia E o bandido véi rapaz É pras novinhas, tá?